Música Salve, salve a toda a galera do Show Livre Eu sou o Vitinho E nós somos a Banda 1120 E eu espero sinceramente que vocês gostem do som hoje Agora nós vamos contar a história de uma música que foi escrita como uma carta de volta pra casa E hoje, essa é uma das cartas mais lidas em todo o país E hoje eu vou ler mais um pedaço delas pra vocês Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Por mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Há tanta coisa fora do lugar Que eu tento arrumar por você Só pra poder te mostrar Que ao seu lado é o meu lugar Que não há mais ninguém Pensa em mim Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espere ou não Demoro a voltar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espere ou não Demoro a voltar Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você O mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Agora eu tô tentando arrumar Um jeito de ficar com você E pra nunca mais partir Eu só quero é ser feliz Com você e mais ninguém Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espere ou não Demoro a voltar Eu não quero ser só mais um na sua vida Voltando pra casa eu já sei onde vou ficar Dormir acordar Dormir acordar com você todo dia E pra não ter mais que te deixar E pra nunca mais te deixar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espere ou não Demoro a voltar Eu sei que eu não fui o primeiro Nem tão pouco o segundo E muito menos o terceiro E nada disso me incomoda Já que eu nunca fui o primeiro Homem de quem...